Eu estava hospedado em São Francisco, foi uma Copa do Mundo muito linda, porque a gente tinha aquelas paisagens, aquelas autoestradas de oito pistas, né? Eu ia de São Francisco para Los Gatos todos os dias e voltava dirigindo. E foi a Copa que o Romário deu mais trabalho, né? E tinha a pressão da imprensa paulista contra a comissão técnica, né? É, o tempo todo. É, o tempo todo. Jorei Soares, Parreira e o Zagallo viviam desesperados. Pouca gente sabe que aquele negócio, vocês vão ter que me engolir do Zagallo? Era para o Jorei Soares. Era o Jorei Soares e mais um, eu não lembro quem era o outro, mas tinha o segundo. Era o Luciano. Luciano, né? Luciano. E o detalhe, voltaram todos no mesmo avião. Comemorando. Comemorando. E o Zagallo passou pelo Juarez e pelo Luciano. Ele não falou com ele. Saudade do Zagallo, saudade do Juarez. É verdade. Saudade do Luciano. Essa turma não está mais aqui com a gente, mas a história ficou, conta, né? O que ficou mais marcado daquela Copa dos Estados Unidos para você? Olha, teve um lance, o Romário era muito arredio. Ele dava as fugidas dele da concentração. Na casa da Brama. E aí, houve um momento em que ele não queria dar entrevista para todo mundo, mas ele queria falar para as rádios do Rio. Eu estava pela Rádio Nacional, o Elso fazia a cobertura pela Rádio Globo e acho que o Ronaldo fazia pela Rádio Tupi, Ronaldo Castro. E aí, ele acenava lá do campo, assim, né? Tinha um local de saída de imprensa que o campo, do campo para o vestiário, tinha um caminho, assim. E os repórteres ficavam de um lado e o outro do caminho, cercado por grades. Aí o Romário fazia um sinal de cabeça, assim, para a gente, para ir para o outro lado, onde os repórteres não podiam ir. Aí a gente ia para lá, eu, o Elso, o Ronaldo, para entrevistar o Romário sozinho. Aí ele falava conosco, depois ele pegava dali mesmo, pegava um atalho e ia embora para o vestiário e não falava com a imprensa do resto do Brasil. Aquilo gerava uma raiva no pessoal. E aí começaram a ficar com raiva da gente. Pô, se o cara não quer falar com vocês, quer falar conosco, nós não vamos jogar fora, não vou falar em solidariedade. Calma, isso aí também não existe. Agora, de todas as coberturas, quantas foram de Copa? Onze. Onze. Teve algum que te magoou, ficou marcado assim, pô, fiquei magoado com essa Copa? Não, a mágoa foi essa de 82 pela derrota em si, né? Pela maneira como o Brasil perdeu, aquela primeira Copa. E por ser a primeira, né? Ficou muito marcada para mim, por ser a minha estreia, né? Minha primeira Copa do Mundo. E a gente tendo a melhor seleção do mundo, na opinião geral de todo mundo, inclusive dos italianos que acabaram campeões. Jogar o futebol mais bonito. Era o futebol mais bonito. E foi muito marcante a perda dessa Copa. Agora, a alegria de 94 foi muito grande, por ser a primeira conquista. E a de 2002 também, que foi a Copa mais difícil, né? Que a gente fez. Começou na Coreia e terminou no Japão, em Ulsan. E a gente, cada jogo era numa cidade diferente. A gente chamava de, foi a Copa Tartaruga, casa nas costas.